Você que ainda não conhece, não perca mais tempo e venha fazer parte deste grande sucesso que é o Gaden Odessa, mais um empreendimento da Vanguard Home, possui muitos diferenciais. Um deles, sem dúvida, é a localização junto ao Ecoville, hein, Paulo? Colado ao Ecoville. Uma das regiões mais cobiçadas no momento da cidade. Um verdadeiro condomínio-clube, são mais de 30 itens de lazer, tudo entregue, equipado e decorado. As metragens do apartamento variam de quanto a quanto? Unidade de 60, 70 e 90 metros quadrados de área privativa. Dois e três dormitórios, todos eles com churrasqueira carvão na sacada. Muito bom, tem um lançamento, inclusive, agora de uma nova fase, não é? Isso, lançamos uma nova fase com novas torres. E a partir de quanto eu já consigo adquirir a minha unidade? Por exemplo, Júnior, unidade de dois dormitórios a partir de 250 mil reais, em condições facilitadas, que cabem no seu orçamento. Sem dúvida, um sinal super atrativo. A partir de quanto? A partir de 6.500 reais. E parcelas flexíveis e personalizadas. Vale a pena você conhecer o decorado aqui no plantão que fica no Ecoville. Rua Pedro Viriato Parigordo de Souza, número 1.200. Mais informações? Telefone... 3 3 1 7 5 7 0 0. Você não pode ficar fora dessa. Gade em Odessa da Vanguard Home.